Com a força do amor, Clara cura Ernesto. Nesta segunda, logo após a escrava Isaura. Está na hora de eu receber a minha mochufa. Vocês prometeram depois que a minha menina te curasse. Ei, eu não sou sua menina, não. Você não tinha sido sequestrada. Você está preso porque eu sou polícia. Polícia? Vai, vai, vai embora. Vai embora, vai embora. Mas sua vida está em perigo. Os Mutantes. E próxima terça, 3h15 da tarde, Um final inédito e surpreendente. Você vai descobrir quem matou Leôncio No último capítulo de A Escrava Isaura. E logo após, dando continuidade a esse grande sucesso, Está de volta Escrava Mãe.